Bem-vindo ao canal Escatológico. Há uma manchete num jornal, um jornalzinho eletrônico, em Brasília, que ele fala assim, A artista de Brasília instala duas imensas bigornas no Museu Nacional. Ele instalou duas imensas bigornas no Museu Nacional. Vocês podem ver aqui. Bigorna. Aí ele fala, Quem passar pelo complexo cultural da República, perceberá que há algo estranho no local. O espelho d'água e a entrada do Museu Nacional, é colocar o nome do museu, o nome de um comunista, um baderneiro aí, que me recuso até a falar, servem de apoio a duas bigornas vermelhas e gigantes. As intervenções fazem parte da exposição. Aí tem aqui o nome do cara, tal. Aí vejam só. Eles dizem o seguinte, que as bigornas representam as torres tótens que compõem a exposição. Todas as obras se relacionam com algum limite concreto de contenção. Por isso são imersas nessas fronteiras aquosas, como os espelhos d'água ou atmosféricas. Vejam isso aqui, como representa um domo, né? Bom, é o seguinte, meus amigos. Oscar Niemeyer, ele era um iluminati, um maçom iluminati. Ateu, quer dizer, era ateu, comunista, e certamente um satanista. Porque iluminati é satanismo. Ele era mesmo. Porque a cidade de Brasília é cheia, repleta, entendeu? Ela é repleta. A cidade de Brasília é repleta. De simbolismo iluminati. A partir, tem o Congresso Nacional, né? Que é um 11. A rodoviária também é um 11. E aí tem lá o Memorial JK. Tem uma foice, um martelo, que ele colocou ali. Quando o sol bate, assombra, forma a foice, o martelo. Então, o cara contaminou a cidade toda com símbolos ridículos. Com símbolos satânicos, maléficos. E estamos aí, vivendo nessa sociedade, né? Somos obrigados a isso. Então, instalaram essa bigorna, né? Está aqui a bigorna. Vejam só. Essa bigorna, quem passa por ali, vê essa coisa ridícula aí. Mas os caras, eles sabem o que eles estão fazendo. Você que é um idiota, eu e você, todos nós, cidadãos comuns, que não participam de confrarias, de sociedades secretas, sociedades satânicas. Então, vejam só. O símbolo da Europa unificada também tem aqui, ó. Um sujeitinho aqui com malho, batendo numa bigorna. Certo? Isso aqui é o pôster da Europa unificada. O símbolo aqui deles, é um simbolismo, na verdade. Então, está aqui. Aí, você vai... Isso aqui é no meu livro, Os Reis que Virão. Está aqui. Aqui temos aqui uma janela de vidro pintado que adorna a casa de Beatrice Webb em Surrey, Inglaterra, que mostra Jorge Bernard Shaw e Sidney Webb, que remodelam um mundo com uma bigorna. Vejam só. O mundo, para eles, é essa bola, né? Mas eles sabem que é um... Isso aqui eles apresentam o mundo como essa bola, os maçons. Mas a maçonaria está cheia de simbolismo da terra plana e do domo. Então, a contenção, vejam só. Lá na reportagem, eles fazem referência à limite concreto de contenção, imersas em fronteiras como espelhos d'água ou atmosféricas. Então, a NASA sabe, os maçons sabem. Todos esses aí, eles sabem muito bem que a terra é um plano coberta por um domo, que é impossível transpô-lo. Entendeu? Ali, ninguém passa ali, não. Então, vejam aí aqui a bigorna. Então, está aqui. Aí temos também mais outro exemplo. Aqui no livro. Está aqui, olha. Isso aqui é a edição colorida do livro, pessoal. Vocês podem comprar em preto e branco e vai ter essa qualidade de edição aqui. Então, essa é a edição colorida que vocês podem adquirir. Então, está aqui. Isso aqui são selos. Selos do Brasil em homenagem à maçonaria. Alguém duvida que os governos dessa nação são totalmente comprometidos com o projeto Illuminati? Então, a bigorna ela é um símbolo da modelação. Então, quando o ferreiro está lá construindo, digamos, uma faca, fabricando uma faca, ele pega o aço, coloca lá a 800 graus, mais ou menos, no carvão em brasa, isso sendo feito manualmente, aqui que eles colocam o ferreiro. ferreiro, aí ele vai, pega aquele aço, está bem quente, ele fica batendo na bigorna. Então, se o aço for rico em carbono, quando ele chegar a determinada temperatura, ficar bem avermelhado, assim, ele tira, bate o malho na bigorna e o aço quebra. Tem que quebrar como vidro. Aí você sabe que aquele aço que você está modelando, que você está manejando, você sabe que o aço é de boa qualidade. Se você bater, ele quebrar como vidro. Bom, aí ele vai, pega, né, pega esse aço, umas garras lá, não lembro mais qual o nome, aí ele começa a bater. Ele vai modelando, enquanto aquela parte do aço está bem avermelhada, vai modelando, modelando. Depois ele pega, esquenta de novo e tem que colocar lá óleo quente para fazer a têmpera. O óleo tem que estar na temperatura bem certinha, porque ele vai pegar algo muito quente e colocar no óleo, né? O óleo é inflamável. Ele vai fazer a têmpera do aço para deixá-lo não quebrar disso. Então, isso aí, é, aquele, essa janela aqui, ó, isso aqui tudo representa o comunismo fabiano. Né? Aí colocaram lá umas bigornas vermelhas, porque todos, todos os políticos do nosso país, né, até prova em contrário, são comprometidos com o comunismo. Eles querem modelar a sociedade, né, porque tem outros vídeos aqui que vocês podem assistir, que eles são comprometidos com a ONU, né, então eles, se algum deles for macho o suficiente para se rebelar contra esse programa iluminati, ele certamente vai se dar mal, vai se dar muito mal, entendeu? Então, é isso, nós temos governos comprometidos com os programas, com o programa da ONU, com o socialismo fabiano, que é aquele socialismo que está sendo moldado, eles são, eles se autodenominam, né, ferreiros, comprometidos com a maçonaria, ferreiros, que eles estão moldando a sociedade de acordo com o que eles desejam e com aquilo que eles propuseram, quer dizer, eles se acham deuses, né, se acham melhores e superiores ao próprio Deus, porque o Deus que eles dizem que eles adoram, é um outro totalmente diferente, pesquisem, né, aí a respeito de Albert Pike, e vocês vão ver que ele escreveu um livro, né, Morals em Dogmas, onde ele realmente revela o que é a maçonaria, é só pesquisar, pessoal, mas tentem ler, esse livro em inglês, porque o livro traduzido para o português, eles tiraram algumas partes que podem ser, né, que eles consideram escandalosas para o leigo, né, porque o que eles querem mesmo é enganar você, então é isso, né, temos aí, nesse museu da república, essa bigorna que tem muitos, né, que tem muito simbolismo, e o principal símbolo é que eles estão moldando a sociedade, né, todos os governos, né, que civis deste país estão comprometidos com o comunismo e para moldar a sociedade de acordo com a agenda iluminati, e é isso que eles dizem escancaradamente nos símbolos que eles espalham por nosso país, né, então isso é só apenas para nós ficarmos inteirados, que não sejamos enganados, porque o que eles querem é isso mesmo, enganar os seus sentidos em tudo o que eles fazem, então temos aqui também o Tony Blair, veja só, esse homem comprometido com o fabianismo, socialismo fabiano, cuja cujo símbolo é esse aqui, ó, um lobo em pele de cordeiro, mas eles irão prestar contas ao verdadeiro cordeiro de Deus, né, é isso mesmo, eles vão prestar contas, e fiquemos avisados e de olhos bem abertos, igual diz naquele filme, né, fica a dica, fica a dica, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL